Encontrei a mensagem na Bíblia e guardei dentro do coração Porque ela é a palavra de Deus que nos livra da condenação Neste mundo de horror vou vivendo pela graça infinita de Deus Esperando a volta de Cristo que virá para buscar os céus Os prudentes estão sempre prontos para ouvir a trombeta tocar Não sabemos o dia nem hora que o Senhor vem pra nos buscar Este dia vai ser glorioso para aqueles que Cristo levar Mas também vai ser um dia triste para aqueles que Cristo deixar Amém